Esta é a carta que está chegando aos contribuintes pedindo informações cadastrais e bancárias em nome da Receita. A Delegacia da Receita Federal em Poços faz o alerta sobre este tipo de golpe. Fomos informados que este golpe está acontecendo novamente aqui no nosso município e os bandidos têm encaminhado essa correspondência com o logotipo, com todo o formato e os padrões da Receita Federal para a casa dos contribuintes com um determinado link. E quando a pessoa entra nesse link, ele é direcionado para um site virtual, algo que realmente é uma fraude. Segundo a Receita, não há registros de vítimas deste tipo de golpe na cidade, mas existe a confirmação de contribuintes que receberam a carta induzindo a pessoa ao erro, solicitando informações financeiras, fiscais e cadastrais em nome da Receita Federal. Nós só fomos informados que as cartas estão chegando para alguns contribuintes. Nós não temos esse levantamento, mas já sabemos que tem pessoas em postos de caudas que receberam essa correspondência. A orientação ao contribuinte é que, caso receba este tipo de correspondência, destrua a carta e jamais acesse o endereço eletrônico indicado. Caso o contribuinte não consiga utilizar serviços virtuais, ele deve procurar o centro de atendimento ao contribuinte nas unidades da Receita Federal. Se chegar a receber uma carta dessa, informar a polícia militar que está recebendo este tipo de correspondência e também procurar as unidades de atendimento da Receita Federal. Obrigado. 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 Obrigado.